Estamos aqui no Centro de Florestania, no município de Epitácio-Holândia, acompanhando a abertura de sete cursos profissionalizantes. A Prefeitura Municipal de Epitácio-Holândia, por meio da Secretaria de Ação Social, está realizando esses cursos, está atendendo mais de 100 mulheres aqui do município de Epitácio-Holândia. Vamos conversar aqui com a Secretaria de Ação Social do município de Epitácio-Holândia, Rosália Pinheiro Barbosa. Secretária, gostaria que a senhora falasse desses cursos que estão acontecendo aqui no município de Epitácio-Holândia. Beneficiando aí jovens, as pessoas aqui do município de Epitácio-Holândia. Olha, Amir, para nós é uma satisfação muito grande, né? Podermos estar oferecendo mais cursos aqui para o município de Epitácio-Holândia. Nós temos aí um pacote de cursos, onde vai estar começando agora a abertura, né? E nós temos sete cursos que vão ser ministrados. Bordada em sandália, vagonite, almofada, manicura e pedicura, crochê em barbante, pintura em tecido e selagem e escova. Para as mulheres estarem se aperfeiçoando mais na questão de escova e selagem. Para a administração do prefeito é uma alegria muito grande, porque de tantos e tantos outros cursos que já foram feitos, agora o prefeito lança mais um pacote de cursos que vão ser ministrados dentro do município. E nós temos aí mais de 100 mulheres, entre mulheres, adultas, jovens, meninas de 13, 14 anos, que vão estar fazendo também esses cursos, né? Cursos profissionalizantes. Com certeza elas vão estar melhorando a sua renda, para não ficar só naquela do Bolsa Família, porque tem muitas mulheres que só a renda que elas têm, muitas famílias, só têm a renda do Bolsa Família. Então com esses cursos, com certeza que elas vão melhorar mais a sua renda familiar. Do município de Epitassolândia ao Minhadrade, para o Gazeta Alerta.